A CIDADE NO BRASIL 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 Um chudo, um chudo. Um chudo. E um... O instrumento? Calbel. 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 Maracas. Um chudo. Um chudo. Um chudo. Um chudo. Um chudo. Um chudo. Salsa. This is the clave. Okay? Can we play it? One, two, three, four. This instrument was the... Kingale. 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 Uh... I forget this. I play this instrument? Yes. This wah. Hey, chequere. Chequere. From apropos and music. Uh... This instrument was? Pongo. 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 This was the Pongo. Pongo, okay? Uh, remember this instrument? Pongo. I did this right by him. Oh, oh, oh. That was so sad. Tendom minkus. 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 Ok? This wheel is different, metal wheel, ok? Okay? Metal wheel. Uh, e in Puerto Rico, for plain, the plena rhythm we use other wheels. Ok? Tendom minkus. Other instrument is, eh, the bandero or plena, Ok, e esse instrumento foi o Plain Wild Rhydom de Puerto Rico, a bone power, ok, a bone power. Ok, se inscreva no nosso canal. Muito bom. Obrigada. que você pode se sentir um pouco mais você pode descobrir o que a percação é. Não pode. Não pode. Lembre-se que os instrumentos são os animadores que o que as pessoas, as pessoas que as pessoas fazem, as pessoas que fazem isso. Você tem que passar a sua percação? Aqui é um outro instrumento. É um instrumento. Láquina, percação. Bom, obrigado. É um prazer estar aqui. Obrigado.